A notícia não é boa, realmente o Jael teve uma lesão no tornozelo, vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico e vai ficar fora do campeonato esse restante do ano agora. A lesão que o Jael teve foi uma lesão nos tendões fibulares, ele rompeu uma estrutura chamada retinácula superior dos fibulares, é uma estrutura que contém esses tendões atrás do tornozelo, atrás do maléolo lateral e em função dessa lesão os tendões ficam totalmente instáveis, então eles saem da região de trás do tornozelo e retornam para a região de origem. Essa é uma lesão que não tem condição de a gente tratar de maneira conservadora, porque ele vai ter essa instabilidade no tornozelo, então não existe outra possibilidade a não ser o tratamento cirúrgico. Doutor, qual o planejamento para o Jael? São quanto tempo de recuperação? Falou-se em três meses? Qual a expectativa para ele? Até porque sai um pouco mais da sua alçada, o Jael tem vínculo com o Joinville somente até o final desse ano. Então como fica essa situação no período que ele estiver treinando aqui no Joinville e tratando aqui no Jec? Então Gabriel, assim, a orientação agora é o tratamento cirúrgico e a gente, até por questões burocráticas, por ele ser atleta do São Caetano, isso foi encaminhado já um ofício para o São Caetano, colocando a real situação que ele se encontra. Eu tive que aguardar esses exames ficarem prontos para que tivesse certeza absoluta disso, então por isso até eu peço desculpa para todos vocês de não poder estar soltando nada antes da hora, porque a situação é delicada, a gente não pode soltar uma informação achando que possa ser isso. Então foi mandado um ofício, foi encaminhado um ofício para o São Caetano, aonde, com a permissão dele, se eles quiserem que o atleta seja operado na sua cidade, ele vai ser levado para lá, ou se o São Caetano assim entender e o atleta já mostrou o interesse de que quer operar aqui, vai ser feita a cirurgia dele o mais tardar dessa semana. Após feito o procedimento cirúrgico, ele passa por um período em que ele tem que ficar com o estonozelo imobilizado, então o pós-operatório é muito lento, são seis semanas de imobilização sem apoiar o pé no chão, depois dessas seis semanas ele inicia a liberação de carga, botar o pé no chão com o uso de uma bota imobilizadora, para só então ele iniciar o trabalho de reforço e tudo mais. Então a previsão para ele é em torno de quatro meses e antes disso praticamente impossível. Muitos até perguntaram para a gente se de quarta a sexta mesmo, que o período fosse dois dias e muitas vezes na medicina não dá para prever em dois dias, se o Joinville poderia ter um acesso a exames que pudesse, antes de sexta, até porque fechava a janela, aquela coisa toda, se pudesse ter acesso. Era possível isso ou tinha que demandar mais tempo? Não, demandava mais tempo mesmo. Então vocês imaginam a situação que eu estava com um atleta que a gente sabia da importância dele e com todos esses quesitos ainda rolando também. Ele teve uma lesão muito rara, Juliano, não é uma lesão comum da gente ver esse tipo de situação, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que dificilmente se viu uma lesão desse tipo dentro do futebol. A incidência desse tipo de lesão, dessa instabilidade traumática dos fibulares, que esse é o problema que ele teve, é raríssimo dentro do futebol. No dia do trauma, na terça-feira, no dia do jogo, me preocupou a dor que ele tinha na fíbula, no osso do tornozelo. Então eu fui com ele para o hospital, ainda na terça-feira depois do jogo, com o diagnóstico provável de uma fratura mesmo, até pela dor que ele tinha e pelo quadro que se pintava. Foi excluído já de imediato, não tinha como se fazer uma ressonância magnética de emergência. Na quarta-feira, ele se apresentou no período da tarde, tratou ainda com um pouco de dor, solicitei então que fossem feitos os exames, até porque ele não tinha dor em nenhum dos ligamentos do tornozelo e não tem realmente nenhuma lesão ligamentar, por isso até que atípico o tipo de trauma que ele teve, porque ele não tinha fratura, não tinha dor nos ligamentos. E aí eu solicitei esse exame. Eu já tinha uma prévia na sexta-feira do que seria, e solicitei essa ressonância para se confirmar o diagnóstico. Mas até aí não existia tempo mais até para se trazer um outro atleta e se confirmar isso aí. Boa tarde, doutor. Uma pergunta. Esse tipo de lesão foi ocasionada por alguma pancada durante o jogo contra o América Mineiro, ou é um acúmulo que já vinha se lastrando e de repente foi descoberto que tinha esse problema no tornozelo dele? Não, pode ser alguma. Essa foi uma lesão traumática ocorrida naquele momento em que ele sentiu a dor e que ele saiu do campo. O mecanismo de trauma para esse tipo de lesão é um trauma onde você geralmente traz o tornozelo em flexão plantar e inversão, é um entorce na verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele, não sei se vocês já conversaram com ele, mas ele inclusive no momento do trauma ele travou o pé no gramado e girou o corpo por cima do tornozelo. Então no momento que eu entrei até para atendê-lo, a dor era exatamente na fíbula, né? E por isso essa suspeita da fratura que foi descartada ainda na terça-feira. Boa tarde, doutor Vilela. Sobre o Marcelo Costa, alguma evolução na lesão ou realmente é mais ou menos aquilo que a gente já imagina? O Marcelo Costa, ele saiu com dor, né? No primeiro tempo ainda. A suspeita é de um estiramento na região posterior da coxa, né? Eu solicitei os exames de imagem para ele hoje, ele vai fazer hoje no final do dia. Então eu acredito que mais sardar, hoje à noite eu tenha alguma resposta. Eu vou passar isso para o Zé Carlos para que eles se comuniquem em vocês. Mas a suspeita inicialmente é de um estiramento na região posterior da coxa. Doutor, é inevitável agora não perguntar também sobre jogadores que estão se recuperando, que é o caso do Saci, que teve uma lesão mais grave. Ele mantém o mesmo prazo de, de repente, voltar aí no fim de outubro, começo de novembro? Como é que está a situação dele? O Saci está dentro daquele prazo de seis meses, né? Ele, se eu não me engano, agora está fechando cinco meses de pós-operatório. O Saci está muito bem, ele está fazendo trabalho em academia, ele fez um período de reabilitação no Cybex para recuperar a diferença de musculatura que ele tinha, em função natural, isso em função da cirurgia, do tempo que ele ficou parado. Está fazendo um trabalho já de preparação física dentro do que a gente pode liberar ele para fazer ainda. E existe um trabalho que a gente chama de trabalho neuromuscular, o trabalho de propriocepção, que é exatamente para dar segurança para ele, para poder jogar. Mesmo que eu te diga assim, acabou seis meses hoje, eu não posso chegar hoje, botar, dizer, a calça chuteira, bola e vai jogar. Então a gente está fazendo essa preparação. Lógico que cada atleta reage de uma maneira diferente, então esse tempo de seis meses é o tempo mínimo que a gente pode liberar ele para ele voltar a fazer trabalho com bola. Fechando esses cinco meses, como a gente está nesse tempo agora, e ele tendo a evolução que ele está tendo, a ideia é que nas próximas semanas ele já comece um trabalho físico dentro de campo com preparação física. Então a minha previsão é em seis meses, dentro do prazo que eu tinha passado, ele começar a treinar com o restante do grupo, se ele evoluir bem, principalmente com esse treino de propriocepção que eu falei para vocês. Doutor, a gente vê, e os próprios números do Jael mostram a importância dele, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B. O senhor disse que foi uma lesão rara. Como que o atleta recebeu essa notícia e como que o Jael está nesse momento? Cara, o Jael, na verdade, quando eu comecei a passar pela minha cabeça que pudesse ser algo desse tipo, eu tive todo o cuidado e toda a cautela de ir preparando o Jael para isso. Então, mais uma vez, eu estou pedindo desculpa para vocês, não ter passado nada para vocês antes, porque imagina um atleta saber essa notícia pela imprensa e não por mim. Então, eu tive que segurar isso, eu tive que conversar pessoalmente com ele. Na verdade, como ele já sabia que o gato tinha subido no telhado, ele até aceitou relativamente bem. Ele sabe da importância que ele tem para o grupo, o grupo reconhece isso também, e não é fácil dar uma notícia dessa para o atleta, mas, felizmente, minha profissão tem isso. Nem sempre a gente pode dar só notícia boa. Vila, você falou o negócio de pisar no chão, a mobilização de seis semanas, mas ele até saber, até receber essa notícia, teve esses dias, a gente viu ele saindo aqui quinta-feira mancando e mancando muito, isso pode afetar de alguma forma e comprometer esse hidratamento, esses diazinhos que ele ficou ali pisando e teve final de semana também? Não, não. Em nenhum momento ele foi liberado para andar naturalmente sem muleta, né? Vocês devem ter visto que na terça-feira ele já saiu praticamente carregado, sem poder botar o pé no chão, na quarta-feira de manhã ele já estava com muleta já. O que não pode botar o pé depois da cirurgia é porque vai ser feito, vai ser costurada essa estrutura, que depois até vou mostrar a imagem para vocês, vai ser costurada essa estrutura. Então, se ele forçar depois de operado, rasga isso aí e volta à situação inicial. Então, agora não é problema. E ele está andando com muleta também. Doutor, você fala sobre essa negociação do Joinville de São Caetano e o Jael escolheu onde ele vai operar. E você falou que a tendência é que ele opere se operar aqui em Joinville nessa semana. O senhor mesmo faz a cirurgia ou algum outro especialista vai ser convidado para isso? Não, eu vou operar o Jael. Não, eu vou operar o Jael.